A gente vai ver a reportagem agora. A guarda municipal foi atender uma ocorrência muito importante. Os agentes foram realizar o sonho da Emanuele, de 3 anos de idade. A menina é encantada com a viatura da corporação e estava ansiosa para ter uma farda igualzinha à dos GMs. A gente estava em atendimento à dona Maria, que é a tia dessa menina, e ela nos relatou que a sobrinha tinha um sonho de ter uma farda da guarda municipal. Relatou que a menina não dormia praticamente, ansiosa, de vontade de ter uma farda da guarda municipal. De imediato, a equipe já conversou com a dona Maria e falamos para ela que a gente ia tentar realizar o sonho dessa criança. Na verdade, conversamos com o comandante Almeida, qual seria o procedimento, e ele de imediato também já se prontificou a correr atrás de fazer essa farda. E ela queria também um coturno, uma farda completa da guarda municipal. A gente conseguiu, e nessa data de hoje estamos aqui realizando o sonho da pequena Emanuele. Quando a viatura apontou no início da rua, a família correu para o portão receber a surpresa. A Emanuele abriu os presentes na mesma hora. Toda feliz, entrou em casa para vestir a farda completa. Voltou acompanhada dos guardas municipais, fazendo caras e bocas para as fotos. Depois de conhecer a viatura e colocar a boina então, fez até pose de braba. Aposto que você aí em casa ficou com medo. Para a gente é muito gratificante, uma criança de apenas 3 anos já está inspirada na gente, a gente nunca imagina no dia a dia. Para nós é tão normal, né? E estamos felizes, e acredito que ela, a família está feliz. E é isso aí, a gente faz também esse trabalho social. Então, a guarda municipal às vezes é vista de outra forma, mas a gente procura fazer da melhor forma possível o nosso trabalho. E a Emanuele também, é só felicidade e gratidão. Estamos felizes, hein? Obrigada.